Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 41. Explique e repita sempre o que for importante para você conseguir vender mais sempre que você tiver a atenção do seu lead. Como assim, Victor? Você tem um benefício lá, um diferencial, sempre que você tiver a atenção dele, você explica como funciona e você repete. Você quer que o seu lead entenda o problema que ele está passando, entenda a profundidade da situação dele, explique a situação e repita sempre que você puder. Porque o cérebro humano só vai tomar aquilo para si com o processo de repetição. A gente é muito vulnerável a esse processo de repetição. Quando a gente ouve muito alguma coisa, a gente toma aquilo como verdade, não é mesmo? Pode ver, todas as crenças que você tem desde criança, adolescente, que você leva para a vida foram repetidas muitas vezes. Então, quando na adolescência várias pessoas falavam que você era feio, que você era feia, isso mexe com a sua autoestima por anos. Porque aquilo entrou na sua mente de uma forma que você tomou como verdade. Não importa se você mudou, não importa se você cresceu, se você fez cirurgia plástica, você tem aquilo para si porque o seu cérebro foi condicionado àquilo. A mesma coisa quando você ouve os seus pais falando sobre algum assunto e ouve aquilo durante a vida toda, eles vão dando sempre a mesma lição de moral, você toma aquilo como verdade para si porque é que você cresceu ouvindo aquilo. E a mesma coisa no processo de copy. Quando você repete para o seu cliente, sempre que possível, repete para o seu lead a mesma informação over and over again, sempre, 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 você acaba que ele leva aquilo para si e não esquece. Sem dizer que se for uma repetição legal, ele vai sempre lembrar de você. Então, eu, por exemplo, o Érico Rocha. Eu acompanho o Érico Rocha desde 2012, acho. Desde 2012. Então, já faz uns 10 anos que eu acompanho o Érico. E ele sempre fala, todos esses anos, sobre o marketing de esperança. Que é você primeiro lançar o produto e depois procurar o cliente. Sendo que, na verdade, você deve primeiro ver o que o cliente quer e oferecer exatamente o que ele está buscando. E esse marketing de esperança, ele fala há muitos e muitos anos. Tanto que eu sempre lembro e eu sempre acredito a ele. Por quê? Porque foi ele que falou várias e várias vezes. E que isso marcou a minha mente e eu sempre acabo recordando. Então, quando você tiver atenção, porque atenção hoje é o item mais valioso que a gente tem. É difícil conseguir a atenção de uma pessoa hoje em dia. Fico até feliz de você estar aqui comigo. Porque o tempo é muito escasso. Então, quando você tiver atenção, explique e repita. Explique e repita. Repita. Explique e repita. Porque assim a pessoa vai cada vez mais entendendo o seu produto. Entendendo como pode ajudá-lo. Entendendo o problema que ela está enfrentando. E isso vai facilitar o processo de venda a médio e longo prazo. Combinado? Então é isso. Até a próxima dia. Com um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.